É isso aí galera, continuando parte 3 do vídeo Vem comigo aí né, saindo da Policlinho aqui por baixo da urpa Assim, não tem aglomeração de pessoas, porém não tem o álcool em gel Para as pessoas que vêm Fazer algum exame ou Busca de algum resultado né Estabelecimentos fechados, maioria, tem quase nada aberto Isso é para a própria segurança da população Muito obrigado a todos os seguidores do canal Laboratórios abertos, açougues, mercearias Lojas de informática, porém, apertadas as portas para a entrada de pessoas Postos de combustíveis Entregas de gás abertas Pequenos restaurantes abertos, porém, para a entrega Trabalhadores em alguns pontos Usando máscaras O pessoal do canal Do canal Ouça 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 Tira Ouça Móterica, fechada 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 Móterica Móterica, fechada 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 Móterica, fechada